Aquela pergunta que não quer calar há mais de uma década. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Quem é o melhor? CR7 é melhor que Messi. Messi é melhor que CR7. Isso a gente já cansou de ver em todos os lugares. E em todos os lugares que a gente vê isso, nós vemos aí fãs assíduos, batendo boca, brigando. Rapaziada, antes de comentar qualquer coisa, vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos ter um pouquinho de educação e vamos respeitar a opinião do colega aí nos comentários, beleza? É um videozinho aqui para a gente se deleitar vendo os 40 gols mais bonitos dos dois. Dos dois craques. 40 gols feitos nessa última década. Tanto de Messi, tanto de Cristiano Ronaldo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. E lembrando mais uma vez, vamos respeitar a opinião do colega aí embaixo, beleza? A gente não precisa brigar porque os dois são monstros do futebol, fechou? Então vamos lá. Eu vou dar um play aqui e se liga, mano. O canal que fez esse vídeo aqui, mano, vou diminuir aqui, chama Felo. Ele tem 59.500 inscritos, beleza? Tá aqui, ó, o nome do vídeo. Tá com 209.000 visualizações. Há pouco tempo que ele postou dia 31 de dezembro. O vídeo tá indo muito bem. Então tá ali, ó. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, os 40... Os gols mais bonitos da última década. 40 gols mais bonitos da última década. Vamos traduzir dessa forma, vai? Pra não falar o top ali. Então se liga aí, a gente vai começar com o ET, mano. O ET e sua arrancada, seus cortes secos e curtos. A bola colada no pé, meu Deus do céu, olha aí, mano. Com um pra trás, a velocidade, olha, dois. E cortou de novo. O cara tentou puxar ele pelo calção ali e não segura, né, mano? Não segura. O Messi é embaçadíssimo. Aí aquela falta monstruosa do CR7. Olha aí, cara, onde essa bola foi? Estufou a bochecha da rede ali, ó. Bochecha do gol. Maravilhosa a cobrança do CR7, hein, mano? Que golaço lá pelo Real Madrid, mano. O Kaká ainda jogava lá. Que da hora. Se liga aí, mano. Vamos ver aqui mais. Olha o Marcelo, cabelo curtinho ali. Olha o Messi, tabelou, partiu de novo. Nossa, mas que velocidade impressionante que tem, né, mano? Em cima do Real, né? Em cima do Real. Marcelo, o Elvi lá, o Marcelo com a 12 não conseguiu chegar. O Sérgio Ramos também tentou fechar. O Marcelo passou varado. Ninguém segura, mano. Ninguém segura. O ET, Lionel Messi, mano. Que golaço, velho. Que golaço. É muito rápido. Vamos ver agora um do CR7. Mais uma bicudaça de fora da área. Caraca, mano. Agora foi com a bola rolando, né? Não foi com a bola parada. E encobriu o bonito goleiro ali, mano. Que golaço, velho. Você é maluco, meu irmão. Você é doido, cara. Olha aí. E encobriu o bonito baita de um golaço do CR7 lá pelo Real Madrid. Meu Deus do céu, cara. Que golaço. Ai, que tá... Olha lá. Olha o Messi acompanhando a jogada. O cara é monstro, velho. O cara é monstro demais. Olha lá. Tocou, passou e acompanhou a jogada pra voltar lá e definir, cara. Definir pro fundo da rede lá. Fazer mais um cruzamento. Também foi um passe maravilhoso, né, mano? Quem que tava na marcação dele ali? Acho que era o Pepe, né? Eu acho. Eu acho. Eu não sei porque eu não consegui ver. Mas foi um bonito gol. Meu Deus, esse sem ângulo. Fala aí. Fala aí. E esse da... Olha isso, cara. Mano, eu não tinha... Mano, eu não tinha visto esse gol, cara. Meu Deus, cara. Que gol foi esse, cara? É, menino. Mas você acha que é só CR7? O Messi também sabe fazer, ó. Olha lá. Olha. Louco, rapaz. Meu irmão. Meu irmão do céu. Como que pode, cara? Que que esses jogadores são, cara? Que são esses dois jogadores? Nossa. É um pouco humilde, né? Olha aí, mano. Ah, tô sem ângulo? Pera aí. Dá um jeito aqui, ó. Mano, esses caras são fera demais, velho. São fera demais. Que isso, cara? Que golaço. Que golaço, mano. Ó, o do Messi pela seleção argentina. Olha como a bola fica perto do pé, né, cara? Ele corre muito. Mas com a bola tão colada no pé, mano. Cara, puta, que condução que tem. Olha a finalização dele. Esquerdinha dele. Embaçada demais. Mas eu sempre fiquei impressionado do jeito que ele conduz a bola. Cabeça erguida e bola pertinho do pé, cara. É um ET. É um ET. Não tem outra palavra, né, rapaziada? Não tem outra definição, mano. Ah, vai entrar daí, velho. Tá longe, hein, bicho. Tá longe. Ah, desviou, né? Desviou. Ah, cara. Não desviou, não. Ela subiu e desceu seca desse jeito. Cê é louco, rapaz. Cê é louco. Então o Messi, maior cobrança. Olha a curva que essa bola fez, velho. Mano do céu. Olha a curva que essa bola fez. Mas não pega nunca. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Impressionante. Impressionante a curva que a bola fez. Bonito gol também. Nossa, olha. Bate muito bem dali, né, cara? Bate muito bem dali. Só nesse vídeo aqui foi aquela de bola parada e mais dois ali daquela posição. Bate muito bem. Aí o Messi. Nossa. Meu Deus. Entortou. Olha. Mano. Ele entortou a zaga inteira. A zaga inteira. Olha lá. Meu. Fica aqui. Fica pra cá. Você pra cá. Olha. Parece o Silvio Santos separando. Não. Vem você pra cá. Você pra lá. Pelo amor de Deus, cara. Que isso. O Messi é embaçado demais, cara. Esses dribles secos dele é muito embaçado. CR7 subindo lá no 25º andar, né? Meu Deus do céu. Sobe lá em cima. Vamos ver mais um do Messi. Cortou. Bonito. Tá vendo? Esse negócio da... Nossa. Nossa. Até o goleiro ficou pra trás. Esse negócio da bola pertinho. Olha aí. Nossa. Embaixo das pernas, cara. Meu Deus do céu. Mano, eu não tenho outra palavra. Você já percebeu quantos, meu Deus do céu, eu já falei nesse vídeo, né? Porque, cara, é um gol mais bonito que o outro, velho. Que vídeo é esse, mano? Que vídeo é esse? Olha lá. O CR7 de novo dali. De novo dali. Mais a curva que a bola fez. Olha. Caraca, moleque. Matou o goleiro, hein? Olha. Maluco. Maluco. Que curva. Olha lá. Bolinha pertinho do pé. Ah, mano. Tchau, filho. Tchau. Tchau. Não pega, não, mano. Não pega. É difícil demais tirar. Olha, cara. E a qualidade? E a frieza? E a frieza pra dar estoquinho por cima, cara? Olha. Nossa. Tá doido, irmão. Olha aí. Com o Neymar. Com o Neymar. Olha lá. O CR7 de novo dali. Os caras... Mano, não pode deixar ele chutar dali, cara. Mano, não pode deixar, velho. Nossa. Olha aí. Quantos gols daquela posição nós vimos nesse vídeo, cara? Não pode, mano. Não pode. Tá maluco. Cara. Meu Deus. De novo, né? Eu falei isso. Minha nossa. Minha nossa. Vamos falar minha nossa pra não falar meu Deus de novo, cara. Que golaço. Que golaço, cara. Que golaço. Meu Deus. Achei outra definição aí pra mim parar de falar meu Deus? Coloca aí nos comentários, cara. Porque, mano... Não tem o que falar, cara. Ou o Soares pulando ali. Cara, que isso, mano. Que isso. Ele faz o que quer, né? Ele faz o que quer. O que quer, velho. Nossa, esse foi bonito. Esse foi bonito. Esse eu lembro dele. Nossa, esse gol foi lindo demais, cara. Olha aí. Ó. Esse gol foi top. Top, 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 top. Mais aquela... Nossa, mais uma falta cobrada com maestria, com perfeição e ajuda do travessão ali, ó. Mano, mas a curva que ela faz é impressionante, né, cara? O efeito que ele coloca na bola é incrível, cara. É incrível, cara. Minha. Bola em profundidade. CR7. Cortou. Opa. Caraca, moleque. Caraca. Fala, mano. Mano. Não vou falar, tá? Eu não vou falar. Mas... Caraca, velho. Cê é doido, irmão. Agora... Fica aquela, né, mano? Fica aquela. Ó lá. Nossa senhora, rapaz. Rapaz. Olha lá. Mano. Meu Deus. Nem... Ó. Cara, sabe o que é no lugar exato? Um centímetro pra lá, ela batia na travessão, ou na porquilha, ou na trave. Um centímetro pra cá, o goleiro pegava. Minha nossa, cara. É muita qualidade esses jogadores, velho. Que golaço, cara. Cada golaço de falta aqui, hein, mano? Caramba, velho. Olha aí. Cara, não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. O cara que... Sabe? Que não consegue assumir que esses dois jogadores são sensacionais. Eu entendo muito bem se você é fã do CR7. Prefere o CR7. Eu, cara, entendo e respeito. Você que é fã do Messi, prefere o Messi. Eu entendo e respeito. E tem gente que, tipo, o cara que gosta do Messi não pode gostar do CR7. O cara que gosta do CR7 não pode gostar do Messi. Mano, como? Pra quem aprecia um bom futebol, cara, como que o cara não consegue gostar, velho? Olha os gols, rapaziada. Olha os gols que a gente tá vendo aqui, mano. Olha que paulada de fora da área, cara. Meu, não tem como. Não tem o que falar, mano. Não tem o que falar. Não é à toa que estão os dois jogando em alto nível aí há mais de uma década. É incrível, cara. A entrega deles dentro de campo, a qualidade, os gols que os caras fazem. Sem contar aquela de chamar a responsabilidade, definir no momento que precisa, definir jogos e tudo mais, né, moleque? Fora o restante. O restante das coisas que acompanha tudo isso daí. Porque a gente só tá vendo o momento mágico, né? A gente não tá na... Nossa, olha aí. A gente não tá vendo aqui a tensão do jogo. Ah, tava perdendo, não tava. Era final, não era. Era um jogo importante. Se precisava dos três pontos ou não. A gente não tá vendo nada disso. A gente só tá vendo o momento mágico. Agora, vocês tão ligados que tem muito mais coisa por detrás, né? Meu. E o CR7 dali, ele é mortal, né? Ele é mortal. Eu lembro, acho que no FIFA 18. E no FIFA 18, mano. Nossa, que eu bati a colocada com ele ali, cara. Fazia um monte mesmo. Fazia gol pra caramba. Só deixei apertado R1 ali, era caixa. Olha aí, de primeira, cara. Olha. Nossa, bateu bonito, hein? Que voleio lindo, cara. Ó. Puta merda, bicho. Puta merda, hein, Messi? Ah, louco, rapaz. Pra que é isso, bicho? Pra que é isso? Olha a bola do CR7 e aquilo aqui pegou de bicicleta. Foi um golaço também, né? Não tem como negar. Não tem como negar que foi um golaço. Olha aí. Usamento também foi maravilhoso lá no segundo pau, hein, cara? Puta lá, velho. A gente também tem essas, né? Fora o passe. Os passes, as assistências, né? Ah, mano, olha isso. Olha isso. Olha. É incrível, né, mano? É tipo assim, é o Messi. Então a gente sabe que ele quis fazer isso. Se é algum outro jogador, você fala, ah, não, ele quis cruzar. Mas é o Messi, né? É o Messi, ele quis, mano. Ele quis fazer isso. Que golaço. Tem que aplaudir, tem que aplaudir, velho. Tem que aplaudir. Tanto o Messi como o CR7, não tem como não aplaudir esses caras, mano. Essa bike foi foda. Essa bike foi embaçada, mano. Essa foi embaçada pra caramba, mano. Meu, olha isso. Que isso. Coitado. No Buffon, hein? Não era qualquer um, não. Foi no Buffon, mano. Olha lá. Tem que aplaudir. Elzini, Diniz e Dani com a mão na cabeça. O que ele fez, rapaz? O que ele fez? Mais um golaço aí do Messi de falta. E agora mais um do CR7. Eles batem bem demais, né? Olha aí. Rapaz, que golaço. Sobrou um cotovelado ali do... Não sei de quem que foi ali. Acho que do Piquet mesmo, no companheiro de equipe dele. A hora que pulou da barreira. Não sei se você reparou. Nossa, cara. E essa tava longe, hein? Essa tava longe, hein? Ó. Olha como ela vai girando, cara. Que imagem mais linda, mano. Que imagem bonita, aquela câmera ali, mano. A curva que ela fez, o jeito que ela foi girando ali, até encaixar no ângulo ali. Coisa maravilhosa. Coisa mais linda. É. Não é só daquele lado, não. Do outro também, né? Embaçado. Embaçado. Chute de fora da área desses caras, mano. E aí, os caras pegou a bola. Tem que ficar esperando. Pode deixar chutar, não. Olha aí. Tá louco, mano. Ele tava girando o corpo, cara. Ó. Meu Deus. Colocou. Ele coloca. Parece que ele tá colocando com a mão. Ah, essa... Essa foi a recente, né? Essa acho que foi a recente. Foi. Foi a recente. Olha lá, cara. Como pulou alto. Como subiu, velho. Como subiu. Eu só vejo pulo assim na NBA. No futebol, é bem difícil de ver esse tipo de coisa. E é isso aí, mano. Esse foi o final do vídeo, rapaziada. Se vocês quiserem ver o vídeo original, eu vou deixar o link aí na descrição. Dá um pulo lá no canal. Deixa o like lá. Você pode ver que eu também já deixei o meu. Porque o cara teve um belo de um trabalho pra reunir todos esses gols aqui. E colocar esse vídeo maravilhoso pra gente ver aqui. Fechou? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Até o próximo. Um grande abraço e tchau.